Buruto, voltamos no Blox Fruta e... Mano, eu sempre gosto dessa foto da sua tripulação, na moral. É incrível! Então, olha como eu tô matando aqui os NPCs rapidão, ó. É, eu tô aqui matando bem rápido, velho, pra quem tá no meu nível. É rapidão. É, velho. Você é uma coisa boa pra fazer também? É, já matei, velho, já matei. Anota um clique pra farmar a maestria. Ah, então. Eu tô com o level 108 de maestria, tá ligado? E hoje a gente vai comprar a capa secreta e vamos derrotar o boss, além de ir para uma nova ilha, Borutão. Caramba, muita coisa. Mano, muita coisa, velho. Meu Deus do céu, bora lá. Bom, primeiro vamos comprar a capa secreta? Ou você quer derrotar primeiro o boss? Bora. Bora a capa secreta. Tá, bora lá. Primeiro a gente só tem que chegar lá em C11, ao teleporte. E pá, 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 chegamos aqui. Vamos cair aqui tudo, ó. Vamos cair aqui tudo. Aqui, é ele, mano. É ele, é ele. Vamos falar aqui com ele. Carlos. É o Carlos. Falar, vamos conversar, falar com ele, tá, tá, tá. Negócio. 50 mil, compramos a capa preta. E o que a gente faz com ela, Boruto? Você equipa. Você equipa? Como é que é que é que é? Pega ela no negócio e clica. Tá, equipei. E agora? O que ela faz agora? Tá vendo a sua vida? Tá. Nossa senhora, mano. Pô, minha vida. Então, isso também é também. Mano, muito louco. Foi 100. Bom, Boruto, agora a gente tem que pegar a missão do Boyz, obviamente, né? E vamos derrotar o Boyz. Exatamente. Fazendo aquela mesma dica que a gente sempre deu. Vício Almirante aqui, bora lá. 130 o necessário. E vamos subir. Vamos lá. Vamos. Tive as escadas pra encontrar ele. O primeiro passo é sempre eu deixar chegar na primeira metade da vida, né? E o seu amigo só vai ficar tancando ali, velho. Enquanto isso, eu vou dando uma surra nele aqui de longe. Cadê ele? Eita, eita. Eita, pega. Tá ali. Tá louco? O que é? Eu ia até usar o negócio que ia fazer ele congelar, só que não ia ajudar muita coisa. Você tem o último ataque, né? Eu tenho. Aqui, ó. Você quer ver? Usa aí. Deixa eu mostrar pra você. Ele congela tudo, mano. Nossa senhora. Congela tudo que tem em volta. Você é louco, mano. Eu tô arregaçando ele. Congelo. Que isso? Pro play, mano. Pro play. Vamos lá. Colocar tudo em status e em fruta, né mano? Ó, eu tô ocupando de vez em quando corpo a corpo, tá ligado? Eu tô colocando uns três, uns cinco, mas de vez em quando. É melhor coisa que eu preciso fazer por enquanto. Tá, então pega aí o barcão, mano. O barco banana. Cadê, cadê? Bananinha. É, o barco banana. Eu não preciso nem pular, velho. Eu só andando pela água. É. Mano, ficou muito bom. Só vai desviando. É, só vou desviando. Eita. Eita, pega. Eita. Eita, pega. Eita. Mano, vamos lá. Qual que é a próxima ilha que a gente tem que ir? Tá vendo aqui? Os nuvens lá no céu. Tô vendo. Aquela mesmo. Êêêê, mano. Tamo cheio. Tamo até que upando rápido, hein? Tá louco. Tamo bem rápido. É muito da hora esse efeito, velho. Que vai congelando enquanto o barco vai guiando, velho. Muito louco. Mano, muito doido, na moral. Parece que o barco soltando rastro de gelo. É, mano. E como é que o barco tá fazendo rastro de gelo se tu foi em fogo atrás dele, tá ligado? Não faz sentido nenhum também. Nenhum. Dá pra ele chegar mais na ponta, porque daí é assim que faz o efeito. Mas o efeito é bonito. Não dá pra negar. O efeito é bonito. Com certeza. Vou colocar assim a câmera. Mano, muito lindo efeito, na moral. Pior que a água é de outra cor, mano, embaixo. Eita. Eita, preola. Eita. Eita, preola. Eita, preola. Tô sem energia. Nossa, por isso que é bom o pai de vez em quando no coisa. Vem desfilando aqui. Vem desfilando. Tá, vai lá. Eu vou andando. Aí, tô chegando. Tô chegando. Aêêê. Tô chegando, barutão. Tô chegando andando. Não vou gastar muita energia. Ai, socorro. Fui pra dentro das nuvens. Aí, cheguei. Cheguei. Tá, primeiro... Não, deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Peguei. É, é nóis. Tá, agora eu tenho que dar set spawn primeiro, né? É por aqui? Pra quê? Não, na verdade já vem aqui, ó. É, então é. É por aqui. Deixa eu... Sobe por aqui. Muito bem. É pra cá. Agora eu vou chegar aqui, ó. O teletransporte. Agora vai usando o pulinho. Tá. Aqui a gente tem pulos de montão mesmo. Ainda bem que a gente comprou aquele negócio. E é isso, né? Conseguimos o teletransporte de novo? Não, velho. Tem um cooldown muito grande. Calma, calma, calma. Aqui a gente aprendeu ninja legends. Pronto. Chegamos. Nossa senha. Para esperar o teletransporte, se você conseguir. Tá. É pra onde? Pra cá, ó. Pra cá onde? Ah, aqui. A preula! Calma aí, meu amigo. Sem muita ignorância aí. Calma aí. Vamos chegar aqui. Tá, 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 tá. Chegamos. Aí depois você vem por aqui. Aham. Tá, vou esperar eu carregar um pouco minha energia. O teletransporte. Então, calma aí. Cheguei. Nossa. Cadê o set spawn? Ah, mas sobe essa árvore, sim? Nossa, mas é pra subir muita coisa, véi. É, mano. A ilha do céu. Calma aí. Cheguei. Pera aí. A gente morreu? Não, cara. Não. Ai, socorro. Acabou uma energia. Meu Deus do céu, acabou uma energia. Pera aí, eu vou esperar recarregar. Eu já volto. Só vou fazer um pequeno corte. Aí, buroto. Recarregou uma energia e subiu umzinho aqui, mano. Pra onde a gente vai agora? Tem por essas nuvenzinhas aqui. Beleza. Saudades da minha fruta de voar, hein. Que isso. Tá, cheguei aqui. É boa, tá, cara. É nóis. Agora é fácil, véi. Agora é fácil. Chegamos! Pega esse baú aqui em cima da casa. Deixa eu setar esses palpões, porque se eu cair do jogo, véi, já tá... Preciso fazer tudo isso de novo. Setado. Bora, mano. Agora tem dentro dessa igreja. Olha o baú de ouro aqui. Baú de diamante. Pegamos dois mil de dinheiro, hein. Tenta coisa. Tá aí, aqui. O que eu falo com ele aqui pra quê? Pra pegar a missão. Pra pegar a missão. Tá, beleza. Agora a gente vai ter que descer tudo lá embaixo? Tudo lá embaixo. Ah, até de brincadeira com a minha cara. Mas eu acho que descer é mais fácil do que subir, né? Ah... É, é, é... Ui, cheguei. Deixa eu pegar esse baúzinho aqui. Vamos lá, buruto. Deixa eu ver como é que eu tô com esse NPC aqui. Vai minhando aí. Deixa eu ver como é que eu tô lutando contra eles aí. Volta aqui, volta aqui, pilantra. É. Ah, nem tô tão fraco assim contra eles. Sim, é só usar uns ataques sim e já vai. Então, é só um golpe só que eu tô dando um ou dois. Deixa eu tentar. É, um só. Só um só. Tá, beleza. Quando a flash terminar, você avisa. Tá, beleza. Falta três pra terminar, velho. Falta só três. Tá, vai dando um golpe. É, puxa três aí pra mim que eu acho que já dá, velho. Vai dar mais um golpe nele. Mas eu uso a stage, né? Tá, calma aí. Aí, levei mais dois. Aí, você me deu o lé. Mas seja. Aí, calma aí, calma aí. Vou ver. Pronto. Aí, já peguei a missão. Nossa, agora tem que dar reset. Por isso que é tão fácil. Pra gente ficar dando reset e voltando lá pra cima. Exatamente. Por isso que tinha alguma carta na manga aí, mano. É pra o cara ficar passando tempo. Tá, vem aqui. Tá, vamos lá, de novo. Nossa, mano. Aí depois vem aqui atrás. Vamos cair tudo de novo. Aí cai. E já puxa todo mundo pra mim. Congela. Essa ilha tem duas coisas secretas, sabe? Qual coisas secretas? Eu adoro coisas secretas. Sabe essa igrejinha aqui? É. Se você subir em cima dela, você vai encontrar uma surpresa. Certeza? Ah, então peraí, mano. Já, já. Vamos só terminar essa missão aqui que a gente vai lá. Isso, peraí. Junta todo mundo. É nóis. Tamo junto. Mais uma vez. Domínio de fruta. Bora lá, bora lá. Bora lá, borotão. Só falta três. Mais três e a gente consegue ver o negócio secreto. Bora. Bora, bora, bora. Cadê, cadê? Lanças, gol. Aí, tem a principal no... É, já spawnou os três. Vem aqui, dá dano. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. É, é só mais esses dois. Vamos ali. É isso. Falta só mais um. Meu Deus. Ficou faltando meia vida, velho. Isso, pronto. Conseguiu o par. Tá, calma. Calma aí, só deixa eu terminar de upar. Esse é o aporte, tá? Tá, tá, tá. Cheguei. Que troço é esse? É, tem um NPC. Tá, o que dá pra comprar aqui? Falar com ele? Ele tem um... Um estomóio. Tá, mas eu não consegui nada. Não consegui nada. Não? Nope. Precisa ser, mas já é de fruta. Ah, eu tenho 112, velho. 112. Deixa eu ver o que é. Tá. Faz a pechincha aí comigo. Ih, não dá pra ver o que é que é. Mas aí a gente vai tentando. E qual que é a outra coisa secreta? Aqui. Ali, ó. Tá vendo ali? Tô. Onde eu tô mirando? Tô. Onde eu tô de transporte? É ali. Nossa, lá embaixo? É aqui embaixo, ó. Caô. Nossa. É, então eu tô chegando aí, rapidão. Nossa, velho. Muita coisa. Muita coisa pra andar, baruto. É, é. Tô chegando. Tô chegando. Cheguei. O que que tem aqui? É aqui embaixo? É aqui onde eu tô. Ah, tá ali. Já tô vendo, ó. Já tô vendo a coisa secreta. É. É aqui, ó. Tentista falar. Nossa, 500 mil, velho. Muita coisa, na moral. Mas o que que eu ganho comprando com ele? Olha minha mão. Ah, deixa eu ver. Ah, é esse raiozinho aqui. Exatamente. Quando eu apertei J. Ah, então é isso. Mas, baruto, é o seguinte, mano. O vídeo vai ficando por aqui, mano. É nóis. E a gente vai continuar farmando pra gente comprar esse troço aí. Ô, louco, a minha espada fica negra também, ó. Tem isso quando você ativa o haki. Ah, muito louco, velho. Então é isso, barutão. É nóis, é nóis, é nóis. E falou. Fui. Errou.